Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou o pai da Bia Winston e agora nós vamos mostrar pra vocês o que chegou da Cis e da... Da? Cícero! Hum, bateu na trava ali! Não, bateu nada, foi gol! Ah, foi gol! Foi gol! Então vamos começar que temos muitas novidades de lançamento dessas duas marcas. Vamos começar com o Cícero. Me contem aqui embaixo se tem algum fã de Stranger Things. Pera aí, se eu entrar agora no site e clicar, tá lá? Tá, porque a gente até pendeu, absoluta. Quem que é o culpado de colocar isso aí no site? O Pedro. Ah, o Pedro, o Pedro tá aqui hoje, vem, Pedro, vem participar com a gente. Aí, ó, quando não tá, aquela, a culpa é de quem? É, ó lá, ele que é o culpado, se tá ou não tá no site. Esse já tá, já tá. Já tá, já tá faz tempo. Certeza, né? E como é que eu pesquiso, por exemplo, se eu quiser comprar esse caderno aqui? Stranger Things. Stranger Things. Ou Cícero. Se eu colocar Cícero já aparece, é um diário. Cícero aparece. Mas o... Isso, eu vou mostrar pro pessoal. Ah, tá. O melhor é procurar Stranger Things, que acho que são cinco produtos, né? É. Quatro cadernos e um refil, aí você vê tudo. Hum, hum, tem um refil também. Põe lá no buscar, Stranger Things. Isso. Então, clica e já entra aqui. Isso. Aí, só clicar em comprar, passar o cartão. E pronto. Coler o frete. E pronto. E vai embora. E quem é do clube, não precisa nem pagar frete. Nem precisa pagar frete. Olha, que show. Quem faz parte do Clube da Bia, que www.clubedabiawinson.com.br ou Clube da Bia, né? Só Clube da Bia. Mais fácil. Clube da Bia.com.br, você consegue frete graça com essas belezinhas. Olha, que show, hein? E 10%. E 10%? 10% de desconto ainda. E 10% de desconto. Ah, eu já quero fazer... Não, eu já faço parte desse clube mais tempo. Então, vamos lá apresentar pra vocês os cadernos. Nós temos essa primeira opção, que é o caderno colegial. E ele é muito diferente, porque ele tem essa capa. Aqui, beleza. Um bolsinho, ok. Tudo dentro dos conformes. Folhas pautadas. Quando, de repente... Opa, o mundo invertido. Inverte-se o caderno. E nós temos folhas pontilhadas. Sim, o caderno, ele é invertido. Como o mundo invertido da Stranger Things. Nossa, que show, hein? Temos aqui um diário. Um mini diário. Na verdade, ele é uma caderneta pautada. Olha isso. Pode ser o diário de uma filha única? Pode. Nossa, fui lá atrás. Fui lá atrás. Quem aqui acompanha desde o diário de uma filha única? Nossa, será que é alguém do diário de uma filha única? Escreve aqui embaixo. Será que alguém lembra o que era o diário de uma filha única? O que será que era? Temos aqui uma caderneta do Stranger Things. Gente, essa estampa tá simplesmente maravilhosa. Sério, olha isso que lindo. Uma cadernetinha. Temos também... Esse planner tá simplesmente sensacional. Sério, olha isso que legal. Ele vem com um elástico. E ele é um planner não datado. Olha isso. Tem adesivo isso? Tem adesivo. Caraca. De Hawkins. Olha aqui. Uma bolsinha. Uma bolsa canguru. Uma bolsa canguru. Temos aqui... E olha isso. Ele é todo... Ó, ele se repete aqui, né? Mas, ó, neste mês... Aqui tem a visão mensal, que daí não é datado. E a visão semanal, que também não é datada. Aí vai repetindo por 12 meses. Sério, esse planner não datado tá lindo. Já tá no site também. Já tá no site, Pai. Como é que eu pesquiso? Planner? Stranger Things? É, corre Stranger Things que vocês acham tudo. Certeza, né, Pedro? Sim. Vem participar aqui, Pedro. Se você não correr, ele vai que não tá lá. Aí o pessoal sabe pra quem reclamar. Reclame direto pro Pedro. Vai lá na DM. Direto pro Pedro. É. Pedro que é o responsável por isso, hein? Temos também esse caderninho A5 maravilhoso do Stranger Things. Essa estampa aqui, muito linda. Gente, sério. A Cicero arrasou demais essa estampa. Quem é fã, vai amar. E quem não é fã, vai amar também. Porque tá uma estampa linda. E ó, temos aqui. Ele é um fichário A5. Show, hein? Tem um bolsinho canguru. E tem as divisórias. As divisórias que me ganharam. Quando eu vi a divisória, eu falei, é meu. Isso é sensacional. Vale cada centavo um caderninho. Vale. Olha isso. Olha isso. Olha essas divisórias. Isso é uma obra de arte. Aham. Não é? Não é um caderno qualquer. Feito a 50 mãos. Exatamente. Não é qualquer caderno. Olha isso. E tem aqui... Tem também pontilhada aqui? Pontilhada. Olha isso. Pontilhada e pautada. E depois tem os refis que vocês podem comprar também, né? A gente já tem um refil que é o refil do Stranger Things também. E é com o Demogorgon no fundo. Super lindo, gente. Sério. Essa coleção da Cícero. Show. Sensacional. E agora vamos abrir essa caixona da Cis. Deixa eu ver. Você consegue ver melhor lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lançamentos. Lançamentos. Temos lançamentos da Estabilo. Olha. Temos novas cores de canetinha. Temos essas novas cores. Azul, laranja, rosa e cinza. Pastel. Pastel. E temos também as canetinhas com a ponta 68. Nas novas cores. O que é a ponta 68? É a ponta canetinha. 68? É a ponta 68. A ponta 88 é a ponta fina. E a ponta 68 é a ponta de canetinha. Mais grossa. Caramba. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, né, pai? Esse aqui é novo. Obrigada, carro. Pega um motilete ali pra nós. Gente, carimbinho vende muito aqui na lojinha. E a Cis lançou novos carimbinhos. Tem noção disso, pai? O que é de frutinha? Uhum. Não, é na praia de bom ver. Ah, olha que lindo. Olha isso. Temos. Serenita. Saúde. Obrigado. Se pode passar carro, posso espirrar, né? Viu? Cerejinha. Tem de trevo da sorte? Cerejinha. Cerejinha. Coração. Florzinha. Música. Folha. Estrela. Sol. Borboleta. Trevo. Trevo. Nuvem. Folha. E diamante. Nossa, arrasar, hein? Show, hein? Show. Show demais. Temos aqui mais reposição pra ele. Show. Ah, temos espiru glow. Ah, isso aqui é reposição. Espiru glow preta. Se eu colocar carimbo, sis, eu já vou nele lá. Sim, vai lá nele. Ó, espiru glow preta. Linda essa caneta. É reposição, vocês já sabem. Reposição, reposição. É espiru ou espairo? Ah, todo mundo fala espiru. Agora eu tô falando espiru, né? Eu sou influenciável. Hum, vamos descobrir. Mas eu acho que é espiru de espiral. Eu espirei agora. Eu espirro. Não, eu acho que é espiru de espiral. Ó, pentonic também temos reposição. Essas aqui são as reposições, não são as novidades. Nossa, pentonic é show. Pentonic é show. Temos reposição de alfa também. Caneta alfa, essa caneta é dourada e prata. Muito legal. A tinta é azul. A tinta, não, a tinta é prata. Tinta, prata e dourada. Linda, alfa e prata e dourada. Temos aqui esse novo kitzinho. Se não me engano é novo. O kit de oito. Do espiru normal. Essa aqui é a espiru normal. Temos de oito da espiru glow. Olha esse glow, pai. Caraca. Temos de oito da espiru glow. Mais a espiru glow. Não tem da clean? A clean a gente já tinha na lojinha, né? Já tinha. Ah, temos um spoiler aqui, pai. Spoiler sou eu. Sou eu. Cadê? Cadê, cadê? Ui, ah. Não. Esse aqui você só vai ver que entra lá no Instagram do pai da B.Winfo. Vou sumir com ele. Vou mostrar lá no pai da B.Winfo. Spoiler. Spoiler, 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 spoiler. Mas a gente não vai mostrar nada. Pô, 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 pô. Tá babando? Abre isso. Ah, abre, abre. Eu não sei o que é isso. Tudo spoiler aí? Então deixa eu sumir. Era mentira. Não tava babando. Claro que é mentira. Tá babando nas coisas. Não existe leite. Oi, que mãe. Não existe leite. Pai, eu achei que eu tava babando mesmo. Desculpa, tá, desculpa. Será que não pode zoar comigo, pai? Como que eu não vou mostrar isso, pai? Eu mostro. Spoiler. Isso aqui é uma caneta ponta fina 0... 4. 4. 0,7. 7. 7. Ah, é, mas essa daqui é mais reposição, é, mais toque. Olha que show isso aqui. Caraca. Não é linda? Olha isso. Dá até dó de escrever com ela. Dá nada, dá nada. Não tem um dó. Esse é o kit dela? Gente, esse é o kit. Gente, olha o lançamento. Vai no BB aí, que eu tô sabendo. Vai no BB aí? É, vai no BB, vai em umas dessas aí. Esse é novo, é novo na CIS, esse? É novo na CIS. Eu não achei a internet, só na loja. Por isso que você não achou. Não, por isso que você não achou. Lançamento. Por isso que o Pedro não achou as fotos, só na lojinha. Mas já tá lá, né? Já. Tem certeza, né, Pedro? Sim, tá lá. Eu pesquiso como lá. CIS MOVIE. CIS MOVIE. CIS MOVIE. Gente, vamos explicar então pro pessoal pra não ficar tipo assim. Ai, meu Deus, a Bia falou que vai 50 canetas MOVIE na Bia Box. É o seguinte. Eu vou falar. Então fala, você sabe. Eu sei, eu sei tudo. Eu sei tudo. Vai 50 canetas. Você dá pra ir. Seguir aí. Não, calma. É, vai uma caneta. Uma. Da CIS MOVIE. Isso, é porque sim. Na Bia Box 14, volta às aulas, vai uma MOVIE. Uma ou duas? Não, uma na... Eu acho que vai mais na Max. Na Max duas. Mas, é o seguinte. Qual que foi a ideia da Bia Box 14? Eu pensei em colocar canetas diferentes pra vocês conhecerem. Porque às vezes a pontinha, o jeito de pegar, são bem diferentes. Então foi essa a ideia da Bia Box 14. Então por isso que eu não coloquei um kit fechado. Então vocês vão poder completar a coleção de vocês. Porque a gente tem ela separada. Na Bia Box 15, vai junto com o Freti Graça. Vai junto com o Freti Graça. Porque daí você vai conhecer a caneta. Vai ver se é legal, se você se adapta ou não. Porque dependendo da caneta, tem uma caneta melhor pra cada pessoa. Mãe, essa aqui não tem como não se adaptar. Não, né pai? Olha que show. Ai pai, eu quero essa. Ponta agulha 07. Nossa senhora. Esse aqui é meu. Tá? Tchau. Falou. Ah, esse aqui é meu. É meu jeito do resto. A caneta tem uma ponta suave. Por até 1600 metros. Um quilômetro e 600. Dá pra você descrair. Caraca. E ó, vocês viram que ela é toda coisadinha, ó. Ela tem uma cor diferente, ó. Aqui é rosa e aqui é lilás. Provavelmente essa aqui é lilás. Degradé. Degradé. Linda, linda. Não, eles arrasaram demais. Se não me engano, eu escolhi algumas cores pra ir na Bia Box. E vai a preta e a roxa. Na Bia Box 14. Na Bia Box 14. Vai ou uma ou outra e a rosa. Mas depois eu falo pra você. É, outra Bia Box vai esgotar rapidinho, hein. Outra Bia Box vai esgotar rapidinho. A 13 esgotou assim, ó. A 13 eu nem vi esgotar direito, pai. Até eu fiquei sem a Bia Box 13. Quase que eu fiquei sem. Bom, temos aqui todas as cores. Então eu coloquei, vou colocar na lojinha. É outra. Ah, não. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra, Tâneta. Essa é a Ultra. Essa é a Ultra. Pergunta pra mim que eu sei. Ultra. Quer que eu falo dela? Ponta agulha. Ponta agulha 07. Olha que coisa linda. Olha isso. Ponta agulha 07. Olha que chique. Duas vezes mais tinta. É uma caneta esferográfica. Caraca. Olha aí um presente pro pai, hein. Verdade, um presente pro dia dos pais. Nossa, essa caneta tá linda. Tá linda mesmo. Maravilhosa. Essa aqui é a Ultra. Essa é a Ultra. Ah, essa aqui é a Nova. É a BPX Retrátil. BPX Retrátil, ó. É a BPX, só que retrátil. Gente, vai vir muito lançamento da BPX. Só que tem um lançamento que ainda não tá disponível pra compra. Fiquei triste. Vamos ver. Temos agora kitzinho da Caneta Minos. A Caneta Minos, ela tem ponta 04. Muito legal. Porque ela é bem mais fina, sério. A Minos é muito boa. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui é a Move. Aqui são os kitzinhos. Temos aqui Minos também, em reposição da Caneta Minos. Temos todas as cores da Move também separada. Então a gente vai ter a Move separada, em kit completo. E esse kit aqui, menor. Meu Deus do céu, que bagunça que a gente tá fazendo, hein, pai. Caramba. Ah, marcador pra quadro branco de BPX. Oi, ó. Que lindo. Muito legal pra você marcar o quadro branco. Temos aqui. Pastel. Reposição de marca-texto em gel. Sai muito esse marca-texto. Temos agora uma nova caneta, Spyro Pro. Não tem mais o que lançar com Spyro, né? Spyro Pro. Olha que linda. A Spyro é sensacional, hein? Olha isso. Olha. Top, top. Eles fizeram essa Pro, provavelmente vai ser preta, azul e vermelha. É. É mais um padrão tradicional. É. Um tradicional. Pra dar de frente aí com algumas marcas de canetas assim nesse estilo. Mas é bem bonita, hein? Muito, muito, muito linda. Sério. A família Spyro tá crescendo com tudo, hein? Olha a outra cor da retrátil. Ah, e temos outra cor da retrátil. Aqui. Outra cor. Ó. Linda essa caneta retrátil aqui. BPX retrátil. Pra quem gosta de caneta retrátil. Caramba, a C está arrebentando, hein? A gente vai ter mais, amor. Acho que é isso. É isso? De lançamentos? E as reposições. Reposições. Essa é a reposição. Meu Deus! E vai ter mais lançamento da C, só que ainda não está disponível pra compra. Hum. Olha, essa é a reposição também. Ah, reposição. Esse aqui. Esse aqui faz o kitzinho com essa. Olha que linda. É 68 ou 88. Essa aqui é ponta canetinha. E essa aqui é ponta fineliner. Entendeu? Entendeu. Olha a pontinha de penex. Essa aqui. E essa aqui. Essa é 68 ou essa é 04? Não. Essa daqui é 88. Pena 88. Point 88. Chama, né? Essa caneta chama Point 88. Muito bom, entendeu? Bom? Ó. Nós vamos agora, daqui duas semanas, na Escolar Office. Aham. Estaremos lá domingo. Vamos conhecer todo mundo e prometo pra vocês. Vou na CIS. Quero falar com o diretor da CIS pra ele falar pra nós. Se é Spyro ou se é Spyro. A gente grava e traz pra cá. Vou, vou. Ainda vamos descobrir se é Spyro ou se é Spyro. Beleza. A gente vai virar pra mim e vai falar assim. É o que você quiser. A partir do momento que você comprou, é sua. Você chama o que você quiser. É o Spyro. Nada mais, nada menos que essa resposta. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir como é que fala Spyro ou Spyro. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag Papelaria Online pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau.